...assustando, né? Tem que tomar cuidado, o Dado deve tentar, mas você... Olha o Norberto, toque curtinho pra trás, pra Max! E a pressão... ...não dá resultado, aos 40 minutos, Regis recebe livre, livre, e só rola pra Zedes. Falta batida, aí o Ander... ...pessoal conduz, já passou o Max no campo... ...ataque, tem condição, olha o Max vai fazer mais um, fintou, bateu no canto, ...gol! Faz o giro ali na direita com o Norberto, tá buscando a jogada ali o Adriano Pardal, fez o giro o Adriano Pardal... ...a esforça pra se livrar da falta, segue na jogada e vem ele, tocou, buscou o Max, a direita, agora não passou, tocou no meio, esticou a perna, balançou... ...alí uma espécie de atadura, né, pra proteção, vem bola pra grande... ...diária, o desvio, a sobra, chegou a América, que defesa, voltou, bola batida de novo, gol vazio! No meio, Marcio Passos... ...e pintou mais uma bolinha... ...e o Oeste empata com o Bruno Nunes, aqui chega Júnior Negrão, pode pintar mais um, driblou o goleiro! Bonita jogada, olha a bola do Raí, o desvio do Rodrigo Pimpão, e aí se escorreu, se atrapalhou, escorregou o Bruno Pires... ...olha o lançamento pra grande área, Júnior Negão, dominou, Sandro tá na marcação, ainda Júnior Negão, não teve o espaço... ...ai o Chiquinho Gaúcho, cruzamento, defesa, a linda voltou! Torcedor do furacão, do dragão, veja de novo, do cruzamento, a linda defesa, depois da cabeçada do Rodrigo Pimpão... ...vem novamente o time do Mamérica, aí o Mazinho, protegeu, esse é o Rodrigo Pimpão, vem o chute por baixo... ...minutos, vamos ver de novo, sai o chute, por baixo... ...é, agora se eles acham que o empate é um bom resultado, não é não, viu, pra quem almeja chegar além do G4, tem que ir pra cima, tem que mudar a postura... ...olha o lançamento na direção do Júnior Negrão, ganhou a bola, pode vir, lançamento! Condição legal do Júnior Negrão, ganhou a bola na bola... ...e aí a sobra vai ficar com o Ray, faz o levantamento... ...pra velocidade arrancada, quem chega ali é o Anderson, chegou primeiro na bola, na passagem, pra Rodrigo Pimpão, saiu o goleiro, ele bateu! ...do Júnior Negrão, que tá com 37... ...boas gols... ...é o primeiro da zona, diga Raquel... ...só complementando a informação do PC, esse foi o terceiro gol de pênalti do Tadeu, e o sétimo dele na competição, ele que é o artilheiro do Icasa... ...levantamento de bola, no toque de cabeça pro gol... ...Gol... ...Edvânio... ...número 4, tá aí de novo pra você ver, passa por todo mundo, ele escora, toca de cabeça... ...e aí o terceiro gol, de novo o Vinícius Pacheco, aproveitando o rebote bobo aí do goleiro Paulo Rafael, hein... ...nesse lance apenas esse canteio... ...olha aí o Regis, direto pra grande área, sobra, agora o torcedor do América veja de novo, o Regis olha pra área, faz o levantamento, e o último a tocar... ...grandalhando o América de Natal, vai tentar aproveitar a terceira descida do Andrei... ...é o Raí pra cobrança, 45... ...o América busca um empate, bora pro Raí, chegou Douglas... ...disputa interessante, a batida de longe... ...etro Norberto aparecendo pra enfiar o pé e deixando tudo igual... ...veja aí a sobra disputa do Douglas com o Andrei... ...muito provavelmente, jogadores reclamam... ...e o que parecia tranquilo fica desesperador aos 33, aí de longe cobra a falta e Márcio aceita... ...vai pra bora Max, no gol Gilson... ...Max tomou larga a distância pra bola, bateu no canto... ...não conseguiu dominar o Thiago Adam... ...o Bragantino já se manda, sobra de bola... ...pra Léo Jaime, cruzamento... ...frente a frente, veja de novo posição legal... ...tenta chegar no time do América... ...ai o Mazinho, protegeu bem o Magno Cruz, foi embora... ...Mazinho ficou da saudade... ...vai passar o Lincoln, é pra ele... ...golassa... ... próxima área... ...vai você novamente... ...olha de novo o Paraná... ...bola pra grande área... ...JJ Morales... ...pra trás... ...são memora... ...veja de novo... ...recebeu um passe perfeito do Felipe Amuri... ...foi ao fundo... ...encon... ...é mas os goianos reagem na partida... ...juninho começa a jogada... ...Fábio Lima faz o passe... ...doa... ...é do artilheiro goiano... ...é do Atlético... ...1 a 1... ...na grande área... ...Samuel preparou... ...cruzou... ...bola vai entrando... ...bateu o Kaique... ...ligou o Fabinho pela direita... ...Fernando Caranga se mete... ...pelo meio... ...tá chegando o Marcelinho... ...é pra ele... ...dominou... ...de primeira... ...bateu... ...jogada rápida... ...o levantamento... ...na medida... ...olha aí o Marcelinho... ...paraíba inteligente... ...esperou lá que cá... ...ficou no... ...levantamento... ...a sobra... ...de... ...empatando o jogo aqui... ...em Goianinha... ...veja como a defesa afasta... ...uma... ...duas... ...e o Diego... ...cobrançou o Coelho... ...faz o levantamento... ...para dentro... ...dárea tentou o Marquinhos... ...o Kleber tirou... ...a sobra do time do Guaratinguetá... ...Moacir... ...na frente... ...pro Renato Peixe... ...o Cleiton Pedra... ...conseguiu fazer uma boa abertura... ...pro Coelho... ...vem com perigo... ...Guaratinguetá... ...o cruzamento para dentro... ...Dárea Marquinhos... ...jogando o fino da bola hoje... ...reveja a jogada... ...depois de escanteio... ...batido por ele... ...o Renato Peixe... ...achou o Cleiton Pedra... ...ó que bola... ...ó a visão de jogo do Cleiton Pedra... ...tava livrinho o Coelho... ...ele levantou a cabeça... ...e botou na cabeça do Marquinhos... ...soco... ...legal... ...brigou por ela o Neto... ... aí o Patrick... ...a chance... ...lindo drible do Pratica... ...em cima do Kleber... ...chegou para Camilo... ...lação ali com o Petros... ...fechando pelo meio... ...vai buscando o Malakias... ...Edivânio na marcação... ...dominou o Malakias... ...tocou para trás... ...sobrou... ...Rafinha na sequência... ...da Trocão... ...segundo dele no jogo... ... aí vai para a bola... ...Marcelinho para aí... ...bata no gol... ...tocou... ...boa bola na direita... ...Leandrinho... ...bola por baixo... ...o perigo... ...cortou a defesa... ...voltou do Leandrinho... ...agora ele perde na esquerda... ...bota para dentro da área... ...saiu a defesa... ...cortou... ...voltou... ...agora com o Carlinhos... ...fez a fita... ...foi para o chão... ...e a penalti... ...correu Tadeu... ...bateu para o gol... ...guardou... ...Leiton Pedracel... ...vai ficar mesmo para o Coelho... ...demora um pouquinho... ...Coelho agora sim... ...faz a cobrança... ...batida para o gol... ...presente no estádio... ...Dario Rodrigues Leite... ...o Coelho pega muito bem na bola... ...bola parada... ...galera presente... ...vem o cruzamento para a área... ...chance para o gol... ...Tobi... ...que na área aproveitou... ...veja a cobrança... ...do Lucas Lima... ...o desvio do Márcio Passos... ...ai o Tobi chegou... ...levantamento do Petros... ...direto... ...Andrei... ...pegou firme... ...na volta... ...sobrou... ...bateu... ...segue vivo... ...veja por mais um ângulo... ...levantamento feito... ...a disputa de bola... ...o Andrei subiu... ...disputando a bola... ...o Douglas estava por ali também... ...e a batida para o fim...